Bom dia pessoal, Domingão. Gente, hoje é dia 4, dia 4, 6. Gente, semana passada, domingo passada, tá falando na roçada, na Cisamara ali, que fica marechoneio. Pessoal, pra você ver como que funciona as coisas. A gente começou a fazer, aí devido a um monte de panique, muito largar, medir uma hora, mais ou menos, para morrido. Aí pessoal, aí por incrível que parece, a Prefeitura foi aqui do nosso serviço. A gente ia fazer, a Prefeitura fez. Onde eu falo pra você, por isso que nós gostamos que você venha compartilhar, visualizar, nos ajudar, porque isso vai chegar até eles. E vamos começar a cortar aqui hoje, na Vinda Bia, na Rua do Banco, na Rua do Itaú, próximo da Padeira do João. Pessoal, e durante a semana, eu duvido se eles vão fazer alguma rua que tem aqui pra dentro. É o canal JS10, fazer um social, a conta aqui, é o que tem escrito. Olha lá, o Padeira tá fazendo lá, o companheiro de trabalho lá na frente. E vou pegar esse pedacinho aqui, ater ele naquela lojinha de roupa e entrar nessa rua aqui. O canal JS10, entra no canal, se compartilha, se inscreve e nos ajuda, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos. Vamos. Vamos.